A gente tem o amor nas várias fases da vida? Eu trouxe aqui hoje, eu queria pinçar justamente o amor ali na maturidade, sei lá, depois dos 40, 50, 60, 70, 80, ele é diferente? Existem diferenças, agora uma coisa que a gente sabe, a gente é capaz de apaixonar em qualquer época da vida, em qualquer tipo de conformação social, em qualquer tipo de conformação sexual, a paixão ela vem, em qualquer idade. Ah, tá com 90 anos, pode se apaixonar do mesmo jeito. Agora, quando existe uma questão do amor novo, da sensação de paixão, existe o amor que você vai construir com o passar do tempo, e eles têm diferenças inclusive biológicas. Nós temos circuitos cerebrais diferentes para cada área, o amor mais explosivo, ele é quase uma inflamação para o cérebro, mas é uma inflamação boa, é gostosa de sentir, mas é uma inflamação, se a gente ficar apaixonado toda a vida, do tempo todo, no mesmo nível que a gente tem na adolescência, seria, todo mundo se acabaria. É uma montanha russa de emoções. Então, o amor, ele vai amadurecendo com o passar do tempo. Isso acontece também com pessoas que descobrem o amor na terceira idade. Frequentemente, a palavra descrita por eles é um amor mais calmo, mais estável, com menos montanha russa. Mas tem pessoas que continuam tendo esse mesmo padrão. Depende muito da personalidade também de quem se está relacionando. Se você se relaciona com uma pessoa que te dá um apego seguro, que te dá a sensação de segurança, se nas interações essa troca é feita com essa calma, essa construção do amor dá essa sensação de estabilidade. Agora, existem pessoas que mesmo com 60, com 70 anos, continuam sem conseguir dar vulnerabilidade através de uma ligação íntima. E o relacionamento continua sendo de traição, de dificuldades de estar com aquela pessoa de uma maneira integral. Estar junto é conectar-se o tempo todo? Eu li que quando você está na maturidade, é como se você conectasse almas de outono, porque a gente está num outro momento da vida. E essa entrega seria mais fácil me deixar ser vista e lida por essa pessoa? Você sabe que não é mais fácil. Quem consegue fazer é uma delícia. Mas a pessoa que, depois de uma terceira idade, é mais difícil estar totalmente vulnerável para alguém. Porque você se acostuma com várias coisas de como você faz, é difícil deixar outra pessoa integrar a sua vida e mudar tanta coisa. A gente fica menos disponível para mudança com o passar da idade. As pessoas que se abrem para isso e conseguem fazer esse exercício, tem uma surpresa muito boa de que esse tipo de mudança pode chegar para construir algo bem melhor. Essa comparação do outono é muito interessante. Tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele fala das quatro estações do amor. E aí ele chega justamente a uma metáfora para você entender o nível de emoção em que você está naquele momento. E, agora, pode ser de muita paixão também, né? Tanto sexual quanto de integração íntima. A terceira idade não quer dizer absolutamente que não haja nem desejo nem uma volupciosidade na hora de se relacionar com alguém. Ai, que conversa boa demais da conta, gente!